Tchurururururua Enquanto te espero Vou juntando o que sobrou Tô lavando os nossos pratos Enxugando o que secou Tô seguindo pela vida O que foi que se passou Tô lembrando os nossos passos Onde tudo começou Meu amor, deixa estar Deixa livre pra sonhar Abra a porta do caminho De dois passos, vem cantar Enquanto te espero Vou juntando o que sobrou Tô lavando os nossos pratos Enxugando o que secou Tô seguindo pela vida O que foi que se passou Tô lembrando os nossos passos Onde tudo começou Meu amor, deixa estar Deixa livre pra sonhar Abra a porta do caminho De dois passos, vem cantar Meu amor, deixa estar Deixa livre pra sonhar Abra a porta do caminho De dois passos, vem cantar Tô lembrando os nossos passos Tô lembrando os nossos passos